Fala galera do YouTube do Futebolês, estamos aqui de volta com mais um Top Mais do Futebolês, né? A gente sempre trazendo listas aleatórias ou não sobre o futebol nordestino, sobre personagens que fazem o nosso futebol. Você já viu os anteriores ou até, peço, se ainda não viu, se perdeu algum, dá uma olhada na playlist aqui do lado. O pessoal da edição vai ter trabalho, tem que colocar a playlist aqui do lado para não ficar apontando feito um idiota para a camisa do ferroviário, né? Então fica de olho aí. Mas fica ligado porque mais uma lista do Top Mais do Futebolês, roda a vinheta que a gente tem muito o que falar. O Top Mais do Futebolês vem trazendo uma lista de jogadores nordestinos que poderão disputar o torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Que acontecerá em 2021. Como todos sabem, os Jogos Olímpicos eram para ter acontecido esse ano, né? Mas a pandemia do coronavírus tornou inviável, então a competição foi alocada em um ano. E a seleção brasileira busca o bicampeonato depois de ganhar a medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro. Então a gente vai listar jogadores nordestinos que poderão ajudar a Amarelinha a conseguir mais uma medalha de ouro para casa. Eu começo a lista com um jogador que não seria lembrado caso os Jogos Olímpicos tivessem acontecido em 2020 como era previsto, mas como ganhou-se um ano e a tendência é ele ganhar mais espaço ainda no seu clube. Então ele pode sim aparecer numa lista de convocados. Eu estou falando do Potiguar Gabriel Verón, campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira. O menino do Palmeiras vem conseguindo espaço, cada vez mais reconhecido pelo seu talento, multa-resistória milionária para tirar o jogador lá da equipe de São Paulo. Ele quer Potiguar de Açú, na cidade do interior do Rio Grande do Norte. Gabriel Verón pode ter sido beneficiado um pouquinho com essa mudança de data dos Jogos Olímpicos. E pode sim, não é nenhuma coisa muito fora da curva não imaginar o Potiguar, que tem nome em homenagem ao grande Juan Sebastián Verón, jogador da seleção argentina, do Boca Juniors, do Estudiantes de La Plata, da Lásio, do Manchester United, enfim, um dos maiores meio-campistas entre os anos 90 e 2000. Gabriel Verón pode sim aparecer nos Jogos Olímpicos do Japão em Tóquio, jogando pela seleção brasileira, apesar de ser ainda muito jovem, recém-campeão mundial sub-17. Agora eu vou falar de um cearense, um cearense que foi eleito recentemente um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Estou falando do Arthur Vitor, garoto que começou na base do Ceará, rapidamente o radar do Palmeiras o encontrou, levou para o Palmeiras, e aí curiosamente nunca jogou de verdade uma grande sequência pelo Alviverde Paulista. Teve depois uma passagem por empréstimo ao Londrina em 2017, onde jogou uma Série B fantástica pelo Londrina. O Londrina por muito pouco não conseguiu acesso à Série A. Depois voltou ao Palmeiras, esteve no Novo Horizontinho, depois volta para o Palmeiras, e aí em 2019 é emprestado para o Bahia, faz um excelente campeonato brasileiro pelo Bahia, um jogador que atua pelo lado direito muito rápido, jogador de drible curto, muito inteligente. E depois do sucesso no Bahia, retorna ao Palmeiras, sem espaço no Palmeiras, foi contratado aí em definitivo, sem ser por empréstimo, pelo Red Bull Bragantino, para disputar o Campeonato Brasileiro, para disputar a temporada de 2020, fez um excelente Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Paulista do interior, aquele torneio quando termina a competição principal entre as equipes do interior. E o Arthur tem idade de seleção olímpica, pode sim ser aproveitado nos Jogos Olímpicos do ano que vem, lá de Tóquio, onde o Brasil, como eu disse, vai buscar o bicampeonato olímpico. Falando de outro cearense que também passou nas categorias de base do Ceará, eu estou falando do lateral esquerdo, Felipe Jonathan, do Santos. Felipe Jonathan, que inclusive já foi convocado pela Associação Brasileira Sub-23, ficou de fora do pré-olímpico, mas cada vez presença mais constante no time titular do Santos, era muito prestigiado pelo Jorge Sampaoli, que foi quem pediu a contratação dele junto ao Ceará no passado. Ah, para quem não sabe, o Felipe Jonathan teve uma passagem bem pequenininha na base do Fortaleza, ali com 13, 14 anos, e depois de ser dispensado do Fortaleza, foi levado para o Ceará, o Assisinho, o ex-jogador do Ceará, indica, o Clube Elvinheiro, e aí faz toda a sua trajetória até os profissionais no Ceará, onde sobe em 2018, é campeão cearense em 2018 pelo Ceará como reserva, e durante o Campeonato Brasileiro, o João Lucas, que era o dono da posição, se contunde, e o Lisca banca o garoto e banca bem, né? Ele vira titular e só deixa de ser titular do Ceará, quando no começo da temporada de 2019 é contratado a peso de ouro pelo Santos. No começo tinha uma dificuldade ali, além das movimentações do Julio Sampaoli, já tinha a concorrência do Jorge, ex-Slamengo, mas aos poucos ele foi se garantindo, e hoje é uma presença quase que constante no alvo e negro praiano no seu time titular. Então o Felipe Jonathan, com essa bagagem, com essa experiência, e também por já ter sido lembrado pela celebração pré-olímpica, antes dos jogos do pré-olímpico que aconteceu no início desse ano, pode sim aparecer numa lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano. A gente continua agora falando de zagueiro, a gente continua na zaga, né? A gente falou do lateral esquerdo. Felipe Jonathan, eu vou falar do Nino, paraibano, zagueiro do Fluminense. O Nino disputou o pré-olímpico, né? Foi titulado pré-olímpico, jogador que esteve no Criciúma antes de ir pro Fluminense, hoje atua com muita frequência na equipe carioca, o Nino tem já uma certa bagagem como profissional, e eu diria até mais, viu? Se, a não ser que exista aquela ideia de convocar jogadores mais experientes pra posição, e aí estourar a idade de sub-23, eu diria que o Nino, só um problema muito fora da curva, tiraria ele da convocação pros Jogos Olímpicos, então fica de olho, porque o paraibano Nino, muito provavelmente vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente já falou de dois jogadores com passagem na categoria de base no Ceará, e eu vou falar de um terceiro, né? Eu vou falar do Arthur Cabral. Arthur Cabral, que está no futebol suíço, né? Já marcou mais de 20 gols em mais de 40 jogos pelo base, a gente já até falou dele no vídeo anterior, né? Fica até aqui, dá uma olhada aqui na playlist, aqui do lado, enfim, vou ver se eu vou dar mais trabalho pra edição, colocar aqui do lado, aqui o link do que a gente fez nos vídeos dos jogadores nordestinos, que vão, era uma aposta do futebolês, vão brilhar na temporada europeia 2020-2021, Arthur Cabral, como vocês já sabem, né? Jogador da base do Ceará, esteve na base do Palmeiras, depois voltou para a base do Ceará e foi profissionalizado, aí virou ídolo da torcida do Ceará, não é nenhum exagero dizer isso, apesar de ser uma passagem relativamente curta, ele participa do acesso à Série A em 2017, até num determinado momento com gols importantes, contra a Paysandu, contra a ABC, depois, no ano seguinte, é que ele se firma, toma a posição do Elton, né? Do experiente Elton, vira titular do Ceará, vira ídolo da torcida do Ceará, é fundamental para o time se manter na Série A ao final de 2019, de 2018, perdão, e aí foi para o Palmeiras, no Palmeiras não teve espaço, foi para o futebol suíço, e a minha aposta pessoal é que eu acho muito difícil que o Arthur termine, mesmo nessa temporada 2020-2021, ainda no Basel, certamente o radar ali de Bundesliga, de Premier League, vai atingir o atacante que tem muito potencial, que já foi convocado para a seleção dos últimos três, não participou do pré-olímpico, mas que não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, imaginar o Arthur Cabral, se não como titular, e eu vou explicar o porquê, talvez não como titular, mas na lista dos convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano. Bem, agora eu tenho que explicar porque eu disse que talvez o Arthur Cabral pode soltar na lista, mas provavelmente não como primeira opção de ser travante de área, porque a gente fecha a lista com o paraibano Matheus Cunha do Hertha Berlin, campeão, artilheiro do pré-olímpico, era da base do Curitiba, foi para o Red Bull Leipzig, não teve tanto espaço assim, preferi para uma equipe com menor projeção que é o Hertha Berlin, mas desde então virou uma das espécies de referência técnica da equipe de Berlin. O Matheus, inclusive, já recebeu a sua primeira convocação para a seleção principal, a lesão do Gabriel Jesus para os Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo fizeram com que o Tite lembrasse do atacante paraibano e a tendência de sucesso e de crescimento dele é muito grande. É outro nome daqueles que a não ser algo muito fora da curva, alguma proibição, ou, Deus me livre, uma lesão, tiraria o Matheus Cunha dos Jogos Olímpicos de Tóquio em que, repito, o Brasil briga por um bicampeonato. É bom lembrar que ali do Ouro Olímpico no Rio de Janeiro de 2016, o Brasil é o time que mais medalhas olímpicas tem no torneio de futebol, né? Já foi medalha de prata nos Jogos de Londres, medalha de prata nos Jogos de Seul em 88, também nos Jogos de Los Angeles em 84, além da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Então, demorou muito para o Ouro chegar, mas a bagagem de metais olímpicos na seleção brasileira era muito grande e esses nordestinos que nós citamos, terminando a lista aqui com o Matheus Cunha. Certamente, boa parte deles, alguns eu tenho quase certeza que vão estar, vão tentar manter esse legado de ter a seleção brasileira no pódio olímpico e, por que não, buscando um bicampeonato. A gente fica por aqui, eu peço de novo para você que não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai receber todas as notificações do futebolês, as nossas transmissões, nossos programas ao vivo, nossos vídeos, nossos materiais produzidos apenas aqui para a web, apenas aqui para o YouTube. A gente está chegando a uma marca muito legal de 120 mil inscritos no canal. Compartilha, manda para os amigos, enfim, fala porque a gente faz um trabalho todo especial para vocês e por vocês. Eu fico por aqui e fica de olho na playlist aqui do Top Mais Futebolês que tem muita coisa bacana, muita curiosidade sobre o futebol nordestino. Ah, e aproveita a seção de comentários e fala que tipo de lista você gostaria de ver falando de futebol nordestino, o que você gostaria de conversar, de que jogadores você gostaria de citar, que times, históricos, enfim, faça do Futebolês seu também e esse espaço de comentários é todo de vocês. Um abraço e fica de olho o tempo todo porque a gente não para não, é o tempo todo tendo notificação, tendo material produzido, produzido para vocês. Um abraço! e aí Legenda Adriana Zanotto